Fala, galera da Vogue! A gente tá se esbarrando já em todos os lugares, né, durante essa alta moda aqui na Europa. Estamos na Itália, nesse piscinho de Dolce & Gabbana. Hoje eu vim com o meu look personalizado por eles. Sempre me colocam bem sexy, porém, com todo um drama de Dolce & Gabbana, que a gente tá rindo em dramática. Já cantei o hino da Itália, italiano, já cantei o Mave Marinho, latim, tá? A gente tá aqui aproveitando esse dia maravilhoso, tá tudo esplêndido, belíssimo. Eu tô super ansiosa. Som da Vogue Brasil, tudo bom? Eu tô aqui na Sicília pela Dolce & Gabbana, convite da Dolce & Gabbana, pra comemorar os 10 anos da alta moda, onde tudo começou pra Dolce & Gabbana, tá sendo um prazer. Eu tô... Estou adorando. Achei o meu terno lindo e tô muito feliz de estar aqui. Um beijo pra vocês.